Boa noite, está no ar a segunda edição do Boletim em tempo deste sábado. A polícia prendeu oito homens com armas de grosso calibre na zona norte de Manaus. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Olha Marcela, foi isso mesmo, foi na noite desta sexta-feira. A ocorrência começou depois que os policiais da ROCAM, da Polícia Militar, receberam uma denúncia anônima informando que três homens estariam armados dentro de um veículo na área do Amazonino Mendes, na zona norte aqui da capital. Os policiais fizeram as diligências e abordaram esse veículo, onde encontraram três homens em posse de uma arma de fogo. Eles deram sequência e andamento na ocorrência, onde foram até outra residência e encontraram o restante das armas e também mais pessoas que foram presas. Ao todo foram presos oito homens, identificados como Márcio Orlan Silva, o Rafael Pinheiro Reis, o Edilson de Almeida, o Eliel Costa Apolinário, o Valdisson Soares da Silva, o Ezequiel Silva Santiago, o Everton Andrade Souza e o Gabriel Costa Apolinário. De acordo com os policiais da ROCAM, o Gabriel, ele é ex-soldado da Marinha do Brasil e ele atuava como armeiro da Marinha. E na organização criminosa, ele era responsável por dar aí a manutenção, por fazer a manutenção nas armas que foram apreendidas com o grupo. E não foram poucas armas não, Marcela. Nove armas de fogo foram apreendidas, entre elas, armas de grosso calibre, tem até uma escopeta e foram apreendidas também quatro pistolas calibre .40. Essas armas são armas exclusivas aí de uso das polícias civil e militar e também dois revólveres calibre .38 e duas espingardas calibre .12, além de munições e um colete balístico. Depois de presos, os oito homens foram levados até o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde confessaram que as armas eram usadas para fazer a segurança de bocas de fumo na zona norte da capital e que também eram usadas para cometer assaltos em toda a cidade aqui de Manaus. Eles vão responder aí pelos crimes de posse legal de arma de fogo e também de associação criminosa. Eu volto com você ao estúdio. Começou hoje no Amazonas a transmissão para o preparatório ao Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Mais de 60 mil estudantes da capital e do interior devem receber as aulas todos os sábados. Sala de aula lotada. São alunos finalistas do Instituto de Educação do Amazonas, IEA, que este ano vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Hoje em dia é mais fácil da gente estudar, né, internet e tal, mas é difícil ter alguém, um professor que se disponibilize para tirar dúvidas, para dar aula exatamente para a gente, interagir com a gente. As aulas têm duração de 2 horas e 40 minutos e serão transmitidas todos os sábados, até uma semana antes da aplicação das provas do ENEM. As provas serão aplicadas esse ano nos dias 5 e 12 de novembro. E aqui no Amazonas, esse aulão deve beneficiar 60 mil estudantes. Da sala de mídia da Secretaria de Educação do Amazonas, as aulas são transmitidas para a capital e todo o interior. Não só para alunos da rede pública, mas também para qualquer aluno que queira ingressar em uma universidade. Ribeirinho, indígenas, não alunos, que isso é um negócio muito legal. O aulão do ENEM não é apenas para os alunos nossos matriculados. Pode vir a comunidade, aquela pessoa que já ficou 5, 10 anos sem estudar, agora quer voltar para a universidade, a SEDUC está de portas abertas oferecendo o aulão para que ele possa ter esse reforço e com isso garantir de entrar na universidade. O coordenador do projeto ENEM Sem Fronteiras no Amazonas garante que a teleconferência tenha aumentado o ingresso de estudantes nas universidades. Nós colocamos para mais de 3 mil alunos nas IES e ainda falta sair o resultado do ENEM, que é em junho ou julho e agosto está saindo o resultado. Isso só na primeira leva, porque também esse projeto, ele contempla habilidades do PSC da UFAM e do CIS da UEA. E nesse domingo tem show com a cantora e apresentadora do SBT, Maísa. Quem conta os preparativos para a gente é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, Marcela. Quem não conhece a Maísa, hein, começou pequenininha no SBT e ganhou o coração do Brasil. Amanhã tem show aqui em Manaus, uma mega festa com a Maísa. E quem vai falar sobre isso com a gente é o Carlos Júnior, que está promovendo o evento Como é que vai ser essa festa com a Maísa. A Maísa é super animada, né, Carlos? Muito! Obrigado por todo a guarda-população de Manaus aqui. Vai ser um mega evento da Maísa aqui em Manaus. Nós vamos estar com o pocket show dela aqui no Manaus Plaza. Mas também vai ser um dia de festa para a criançada toda. Nós vamos ter um DJ infantil animando ali, como se fosse aquela matinê da nossa época. Nós vamos ter palhaço, nós vamos ter malabare, nós vamos ter pintura de rosto. Vai ser um dia para a criançada toda. E os ingressos? Os ingressos estão à vendas aqui na central do Manaus Plaza, mas também na VR do Shopping Mana Hora. E quem quiser também, facilidade no site da Guixê Web. Tá certo, muito obrigada. Tá aí, ó, gente, já tem gente aqui que vai curtir a Maísa. Olha aqui a Lulu, a Luísa tem nove anos com a blusa da Maísa. É blogueirinha, curte a Maísa. Vai vir para o show amanhã, Lulu? Com certeza! Por que você gosta tanto da Maísa? Eu acho ela muito carismática, eu acho que ela atua muito bem e gosto muito dela. Vai ser uma grande festa, né? Ah, com certeza vai. Eu estou muito ansiosa e é amanhã, hein? Chama o pessoal de casa aí para vir. Aí, pessoal, vamos brincar com a Maísa. Que linda! Muito obrigada, Luísa. Vamos brincar com a Maísa amanhã às cinco da tarde aqui no Manaus Plaza Shopping. Você não pode perder. Eu volto com você no estúdio. Começou na sexta-feira a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. Além de muita música, é uma oportunidade de negócios para os produtores da região. A 27ª Festa do Cupuaçu reuniu milhares de pessoas na Praça da Vitória. Segundo a organização, cerca de 15 mil pessoas estiveram participando da abertura da festa. A Feira de Água Indústria e Negócios reuniu pequenos e médios empreendedores que estiveram expondo seus produtos. Rose veio de Boa Vista e aproveitou para saborear as iguarias feitas do Cupuaçu. A gente está aqui conhecendo as iguarias do festival e quem não conhece, que venha para cá conhecer, que é uma festa super bacana. Porque todos os anos eu se preparo bastante. Este ano eu ainda tive uma preparação maior ainda. Centenas de pessoas estiveram visitando a feira que, segundo os organizadores, pretende movimentar cerca de 10 milhões de reais por financiamentos e vendas de produtos regionais. Com toda essa dificuldade, apesar que o povo está com pouco dinheiro no bolso, mas nós estamos aqui para oferecer o nosso produto no mercado. Bem ao lado, milhares de pessoas aguardavam a primeira atração da noite. A cantora Nayara Azevedo subiu no palco cantando seus sucessos. O público respondia a cada música. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Eu já tinha vindo para o estado da Amazônia algumas vezes, mas a passagem, às vezes uma conexão de um voo, mas um show mesmo, assim, aqui da cena, a primeira vez. Eu estou muito feliz com o carinho que eu tenho recebido desde o momento que eu pisei aqui. A festa do Cupuaçu continua hoje durante o dia na Corredeira do Urubuí e à noite na Praça da Vitória com mais duas atrações nacionais. E hoje a Polícia Militar lançou a Ciclopatrulha, um policiamento feito com bicicletas na área da Ponta Negra. Quem pratica atividade física na Ponta Negra tem medo da violência. A gente escuta falar de arrastão aqui em cima, lá embaixo na área da praia e também na área dos pontos de ônibus, né? Então são situações bastante frequentes. Arrastão e furtos são os crimes mais frequentes na área da Ponta Negra, um dos cartões postais da capital. Na manhã de hoje, o local foi invadido por policiais armados em cima de bicicletas. É a aposta da PM para diminuir a criminalidade, o ciclopatrulhamento. Irá funcionar com 15 ciclistas policiais militares, divididos em dois turnos, de 7 às 13 e de 17 às 23. Saindo desde a rotatória aqui do Tropical até a entrada do condomínio Jardim das Américas. Eles vão estar nesse percurso, nesses dois turnos. Vai implementar com o policiamento ostensivo a pé. Os policiais vão atuar em toda a área da Ponta Negra. É um policiamento versátil, certo? Existe um fator surpresa na hora da abordagem. E é um policiamento que aproxima a sociedade da segurança pública. Quem pratica atividade na Ponta Negra aprovou a ideia. Fica um ponto de excesso mais rápido e fácil para eles atuarem devido à segurança. Isso é importante. Dá mais segurança para a gente e acaba com esses assaltos que tem. Dá seu direito? Muito bom. A Ponta Negra foi o primeiro ponto a receber o patrulhamento ciclístico aqui na capital. Mas até o meio do ano, a polícia militar pretende plantar também no centro da cidade. Até julho, também no centro comercial da cidade, para complementar o policiamento do Código de Damião no centro da cidade. Você vai conhecer agora o Gabriel do Carmo, de 16 anos. Uma promessa do nosso futebol que foi descoberto por meio de um projeto social na Zona Norte de Manaus. E já está contratado por um time de Minas Gerais. Ele dribla com leveza, faz jogadas que impressionam. E gols? Ah, essa é a especialidade de Gabriel do Carmo. Em todos os campeonatos amazonenses que participou, foi campeão. E agora é o mais novo contratado do Nacional de Muriaé, time de Minas Gerais. O meio campo promete fazer bonito lá pelas terras mineiras. Tinha acabado de chegar da escola, aí o professor Itamar me ligou e falou que tinha uma oportunidade ali para mim. E viu várias coisas na minha cabeça. Ali sim, estaria dando os frutos do futebol que eu já tinha começado. Aqui foi onde tudo começou. No campo utilizado por um projeto social no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Foi onde, aos 12 anos de idade, Gabriel do Carmo jogou futebol pela primeira vez. O campo é simples, de terra mesmo, com traves improvisadas. Mas o local revela talentos. O projeto Príncipes da Fé atende 45 jovens com idades entre 10 e 16 anos. Meninos que, assim como Gabriel, vêm de famílias de baixa renda e sonham em brilhar no esporte. Futebol e educação andam lado a lado neste campo. Aqui tem respeito e regras a serem cumpridas. É o que garante o treinador. Eles têm que estar com média na escola 6, certo? Eles têm que ver o projeto, tem que estar alimentado, tem que ter uma alimentação balanceada e correta. A gente cobra porque a gente tem a visita familiar, ao qual todo mês a gente visita a casa dos atletas para a gente saber como é que está o comportamento em casa, como é que está o comportamento da escola. Em casa, o jovem jogador exibe as camisas dos times onde já jogou como meio campo. E ao fazer as malas, antes de embarcar para Minas, deixa corações partidos na família. A avó, que criou o Gabriel, não conteve a emoção ao lembrar que ele vai estar longe de casa pela primeira vez. Se esse é o seu sonho, você vai seguir ele, porque você vai e eu vou ficar de coração partido, porque só eu e Deus sabe o amor que eu tenho nesses meninos. A mãe também transborda de orgulho. Pelo uma boa causa, né? Em busca dos sonhos dele. Tímido, estudioso, Gabriel também é apaixonado pela família, por futebol e pelo mesmo time em que o pai é torcedor fanático. Tem uma paixão. Qual é? Flamengo. Eu falo para ele focar a bola e o estudo dele, né? Nunca deixar de estudar também. Em casa, malas prontas. E em campo, com o instrumento de trabalho nas mãos, ele vê chegar a realização de um sonho. E é só o começo. Gabriel do Carmo. O nome que o Amazonas, o Brasil e o mundo ainda vão ouvir falar muito. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. A gente se vê segunda-feira. Até lá. A gente se vê segunda-feira.